Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui no Ikezaki da Liberdade, vim buscar novidades, vamos ver se tem alguma coisa diferente para mostrar para vocês. Bom, eu tive que redublar esse vídeo, né? Porque o som é muito alto no Ikezaki e nas duas lojas é assim. E eu tinha prometido voltar nessa loja, eu encontrei alguns opiais, algumas cores cremosas, né? Tem esse lilásinho, esse tom de pêssego bem bonito. E aí eu tô mostrando a etiqueta para vocês printarem, caso vocês se interessem pela cor. Aqueles esmaltes estavam em torno de 25 reais, deu para ver ali. Bom, esse é um pouquinho mais caro, que é da coleção da Barbie. E aí assim, não achei muita graça nessas cores, para ser sincera, né? Aí tem top coat da da OPI, dizem que é muito bom. Eu mesma nunca usei, tá? Tem esmalte da OPI, mas top coat não. Linha da Granado, tem serinha, olha eu querendo pegar já a serinha que tá com o papel da promoção aí com valor. Ah, é que a manteiga emoliente, creme de mãos, tem a linha completa. Bom, e aí é o que a gente adora, né? Aquela baciada de esmaltes. E eu adoro mostrar o barulhinho para vocês, mas não foi possível, porque o som realmente não colaborou. Bom, aí são esmaltes da Maria Pomposa por R$ 6,99. Por ser uma baciada, eu não vi muita vantagem no preço, né gente? Aí tem esmaltes da Colorama, cores mais básicas, né? Em tons de branquinho, vermelho. Então eu não me aprofundei muito, porque novamente eu cheguei nessa perfumaria perto do horário de fechar. E aí eu tive que, faltava uma meia hora para fechar a perfumaria, então eu procurei ser rápida no meu vídeo, né? E também até então não encontrei muitas novidades, ó. Linha da Ana Rickman, tem... Com esse glitter aí eu nunca achava ele para comprar, agora eu também não tenho mais interesse nele. É bonito, mas parece mais do mesmo dos outros que eu tenho. Esse daí também é um esmalte bem legal para passar por cima de outros, né? E aí, gente, eu estou junto com uma colega esmalteira passeando comigo e ela estava me ajudando, né? Assim, segurando minha bolsa, eu também estava com meu instrumento, ela me ajudou. Então em alguns momentos vai aparecer a mãozinha dela aí no vídeo, tá? Bom, essa linha é legal que essa linha da Ana Rickman não saiu, né? Assim, do ar. Ela está até hoje. São muito bonitos esses esmaltes, realmente. Eu tenho essa coleção completa, né? Que já chamou coleção pássaros, agora é diamantes. Às vezes eu encontro ela com outros nomes. É meio doido isso, mas, nossa, esse é bem bonito, estilos mil purpurinas. Tem bastante esmalte bonito aí. Agora vamos passeando, né? Vamos mostrar outras marcas. Dailos, cheguei na Dailos. Olha só o Sala de Fruit. Salada de frutas. A minha amiga levou esse esmalte, ela gostou. Levou porque é bem bonito. E aí tem mais Dailos, ó. Tem muito esmalte da Dailos aí, né? No Ikezaki. O Ikezaki, se vocês se interessarem, gente, eles vendem pra todo o Brasil, tá? Tem o site do Ikezaki. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí pra vocês. Olha só o esmalte que parece o pipoca, acho que é pipoca doce, né? O da Maria Pomposa. Eu tenho os dois. Eu tenho o da moda da Maria Pomposa. Eles são muito parecidos, mas eu gosto tanto desse esmalte que eu tenho os dois. Tem uma leve diferença entre eles, porém, pra quem acha que é muita coisa, você pode escolher um dos dois, né? O que te agradar mais. Aí tem Nath. Tô atrás de uma coleção da Nath, gente. Quando eu encontrar, vou mostrar pra vocês com exclusividade. Olha aí o esmalte que todo mundo quer, esse branquinho, né? O branquinho, acho que é Lembranças o nome dele, da coleção nova da Cor da Sua Moda 5. Olha o preto perolado aí. Lindos demais, demais, gente. E aí tem... Ah lá, a mão da minha amiga. É, ela realmente tava perguntando o que eu achava de diferença entre esses dois esmaltes. É que um tem um glitter mais fininho e o outro tem um glitter um pouquinho mais... Esse, né, da Dylos, tem um glitter um pouquinho mais grosso, vamos dizer assim. Mas ele é muito delicado também, tá? É uma leve semelhança... Leve diferença, perdão. Mas... Ah, eu discobol da Impala também amo esse esmalte, gente. Amo que a Impala nunca tira ele de linha também. Jupais, temos toda a linha da Jupais aí, olha só, os esmaltes metálicos, Ana Castela. E a Ana Castela tá aí até hoje, gente. Eu fui gravar faz um tempão nessa Ikezaki, porque o último passeio no Ikezaki que eu mostrei pra vocês é na outra unidade, né? Aquela que é um prédio, que dá pra ver a praça lá fora. Agora esse daí até hoje tem a boiadeira no... Aí na exposta. Bom, esmaltes básicos da Impala também. Tem bastante variedade. Algumas cores da cor da sua moda 5. Tem alguns... Tem um Ana Hickman ali perdido no meio, vocês viram? Ah, e esse daí é o... Ah, esse esmalte, gente, é o... Ai, como que é o nome dele? Também não consigo ver aqui agora, que a tela tá menorzinha pra mim, então não enxergo. Gente, aquele esmalte eu não consigo gostar dele, não adianta. Aquele metálico da Impala, não consigo. Toda vez eu olho pra ele e nunca levo. Aí, olha quanta cor bonita, gente. Gente, olha aquele azul. Olha esse vermelho. Tem bastante esmalte bonito. Tem uns nudes bonitos também pra quem curte nude, né? Tem bastante cor bonita. Ah, eu não sei. Parece que a Impala mudou algumas cores. Não sei, parece que tem cores que são mais bonitas agora. Vocês têm essa mesma impressão? Ah lá, encontrei. É... O esmalte mais barato ainda do que eu paguei. Eu paguei 8,50 nesse esmalte. Achei muito caro. Aí tem, ó, o rosinha, o azulzinho, o verdinho e o vermelho. Só que não tem o purpurina. Eu comprei o purpurina. É bem bonitinho o Chorando purpurina. Eu comprei. Então, fazer o que? Eu só comprei dois mesmo, né? Então, nem sofri, gente. Aí tem os branquinhos, né? Da Colorama, por um precinho bacana. Quatro e dezenove. Se vocês acharem caro, também podem colocar nos comentários, gente. Achou caro, achou barato. Comenta aí. O que importa é participar, né, gente? Tem, assim, os rosinhas. Aí só os vermelhos. Aí acho que já é mais, assim, voltado também para as manicures, né? Que procuram cores. Que realmente saem nos salões. Então, o Ikezaki, ele já tem uma distribuição para manicures. Podem ver que as cores estão bem separadas, assim. Olha aí o Risqué Bridgerton. Chegamos na Risqué. Ai, o esmalte mais lindo de todos os tempos, né? Gente, como que a Risqué fez o esmalte tão lindo e tão perfeito? Mas, ai, gente, sério. Da minha unha é mais bonito. O meu é o Aurora Borealis. Da marca Penelo Pilusa. Artesanal. É um magnético. E tem resenha dele aí no meu canal. Vou deixar o link também para vocês, tá bom? Se vocês tiverem interesse de ver a minha resenha. Desse esmalte lindíssimo. E aí, gente. Cheguei no clássico dos clássicos das Mil Purpurinas da Risqué. Também tem outros esmaltes bonitos. Tem azul, tem laranja, tem verde. Ah, esse verde é tão bonito. Eu sou doida por ele. Esse daí é o verde bandeira, acho que é. É verde esmeralda, lembrei. É lindo. E o verde esmeralda eu não tenho. Tenho vontade de comprar aquilo. É porque eu não tenho nenhum esmalte, gente. Estou carente de esmaltes. Brincadeira. Ah, então eu vou aqui reagindo, né? Enquanto eu mostro tudo. Bom, Risqué Diamond Gel. Ô, esmalte bom. E aí tem, gente. Tem o licor de cranberry. Tá difícil achar esse esmalte, hein, gente. Olha que eu tô em São Paulo, capital. Tá difícil de achar. Sério, não vejo mais ele nas perfumarias. Não que ele seja impossível de encontrar, mas é uma cor mais rara. Tem esse também, ó. O sorvete, acho que é sorvete de mirtilo, né? Esse bonitão aí, o azul. E o seda lilás não tinha. Desse trio de metálicos. Maria Pomposa. Também, olha, tem... Aí tem os mesmos esmaltes lá da Baceadinha. Né? Eu sempre vou nele, nesse vermelho. Gente, eu só vou nesses glitters, a louca. Ah lá, gente. Contos de fadas. Tem vários esmaltes. Aí os flocadinhos. Quanto esmalte lindo. Ai, adoro Maria Pomposa. Gente, o pincel da Maria Pomposa é tudo de bom. Pensa num pincel maravilhoso. Olha só quanto glitter. Quanto esmalte lindo. Lá vou eu. Ah, esse esmalte, gente, ele é gelizinho. Mas como ele é maravilhoso, esse rosinha e esse lilás. Aposta nele. Gente, quem quiser apostar num gelizinho pra você passar em cima daquela unha. Sua unha tá bonita. Você quer passar um esmalte simples, mas assim, com brilho, furta cor. Uma coisa espetacular. Vai nele. Aposta. Depois me fala. Que ele é tudo de bom, viu? Ai, tô um pouquinho rouca, tá, gente? E esse daí, ó. Acho que é um secante da Balne. Cheguei na Balne agora, gente. Balne tá abalando. Veio com os dois pés na porta. Fala a verdade. Essa coleção de metálicos e glitters. Que coisa linda, gente. Olha o vermelho. Olha essas cores, gente. Gente, ai, olha, a Balne veio pra ficar, pelo jeito, hein? Com tanto esmalte bonito. Lançou muita cor bonita, né? Olha os cremosos, gente. Quanta cor bonita. Então, assim, eu fui dando uma leve passagem pelos esmaltes, tá? Olha lá, ó. Tem Vult em promoção. Vult em promoção, aí, olha só. Quanto esmalte bonito. Tem os novos da coleção Lamura. Aí tem essa coleção Solé. Solé? Acho que é isso, né? Esse aí é o de carnaval. Ah lá, levou. Você paga. Se comprar o quê? Leve três e pague... Seis e cinquenta em cada um. Nossa, que preço bom. Mas tem esmalte que não participava da promoção. Aí eu falei, ah, não tem graça. Tipo, a coleção nova da Lamur. Aí não saía mais barato. Se não, gente, eu poderia comprar a coleção... Eu não... Gente, passei ali um e noventa e nove. Eu não vi o que era pro e noventa e nove. Ai, gente, será que tinha alguma coisa da Vult pro e noventa e nove? E eu não vi. Eu marquei bobeira. Agora que eu tô vendo, gente. Ah, e se a coleção Lamur tivesse na promoção, Eu comprava a coleção pra fazer resenha pra vocês. Olha aí, gente. Cheguei na Blunt. E aí, encontrei esse glitter bonito que normalmente eu não vejo nas outras perfumarias. Nem lá na outra Ikezá que eu vi aquele glitter. Ele parece o disco ball da Impala, tá? Com algumas partículas menores também, de glitter furtacur. Aí, eu tô passando também rapidamente. Porque no meu último passeio no Ikezá, que eu mostrei esmalte por esmalte em detalhe, gente. Mostrei Blunt com muita calma. Só que aí, gente, como tava perto de fechar a perfumaria, eu procurei ser breve, assim, não parar tanto em cada esmalte. Então, eu tô passando todas as cores pra vocês verem, pra vocês ficarem babando aí, né? E tem muita cor bonita, gente. Fora que Blunt é um esmalte que trata a unha, né? É um esmalte que pensa no... Assim, quem projetou esses esmaltes também pensa no bem-estar. Um esmalte que não prejudique as unhas, que tem algum fortalecimento. É o que eu acredito. Se eu tiver errada, me corrijam também. E aí, cheguei nas bases. E aí, tem base da Ideal, gente. Encontrei a base da Ideal com um precinho legal. E eu tava querendo a base roxinha. Levei, tá, gente? Levei uma base pra testar. E é isso, olha lá. Eu achei que... Bom, compensa, viu? Levar o vidrinho grande pra repor. Mas, por enquanto, eu levei o pequeno. Eu creio que vou me apaixonar, porque eu ainda não testei a base da Blunt. Olha, gente. Eu não sei. Nunca vi essa marca aí, viu? É um... É um extra brilho, eu acho. Nunca vi. Bom, gente. A base da Ideal, eu vou testar. Eu tenho certeza que depois eu vou querer aquele vidrinho grande. Que compensa bem mais comprar o grande pelo valor, né? Ah lá, vem acho que 100ml. E a base vem em 8 ou 9, né? 9ml. Então, pelo valor. Mas, tem que testar primeiro, né? Eu sei que eu vou gostar, porque todo mundo ama essa base. Não tem como, né? Se é 100% aprovação aí da galera. E é isso, gente. Olha só. Encontrei uns... Olha, só duas cores de Ritz. De Ritz tá fraco lá. Encontrei aqueles esmaltes da Ritz. Que é só aquele glitterzinho refletivo. Aí, tem alguns acessórios pra manicure. Tem... É... Palitos. Alicates. Então, eu tô mostrando pra vocês a vitrine, né? Com alguns produtos. Unha postiça. Nossa, que unha bonita. Esse verde bonito. Verde abacate, né? Que lindo. E mostrando a minha unha, gente. Ai, porque eu tô assim... Olha, a iluminação. Ai, peguei nessa iluminação. Ai, que show, né? Sério. Muito bonito esse esmalte. Então, fui fazendo passeio pra mostrar algumas coisinhas. E aí, cheguei numas... Nos acessórios de decoração. De unhas. Unhas postiças. É mais pra você fazer o rolê comigo. Conhecer a perfumaria. Se você tiver interesse também. Você pode ir lá pessoalmente. Ó, tinha adesivo de unha da Kisa ali. Eu vi também. Olha que unha postiça bonita. Com glitter. Olha lá. Minha colega achou esse... Ah, ela queria saber como é que faz esse degradê na unha. Ai, eu falei pra ela que é com esponjado, né? O degradê igual... Tá na unha postiça ali. E é isso, gente. Olha que lindo. Ah, essas unhas de criança, gente. São lindas. Pena que não serve em adulto. São de criança, são pequenininhas. São bem pequenas. Olha lá o mostruário de unhas pra gente poder pintar. Mas tá caro, gente. Tava R$ 7,50. Deus me livre. Não pague esse preço, não. Muito caro. Só pra testar esmalte. Eu testo nas tips que eu tenho em casa. Então, vamos passando aí pelo corredor. Vou mostrando mais algumas coisinhas pra vocês. Olha lá. Desivinho, decalque pra unha. Tem uns decalques bonitinhos. Eu achei legal esse decalque, mas minha amiga não gostou, não. Ela não curtiu. Bom, tem umas escovinhas ali pra unha. Olha que escovinha legal. Ah, isso aí é foil. Foil. Gente, eu comprei foil. Comprei base pra foil e ainda não usei. Meu Deus. Pois é. Já estou quase finalizando o vídeo aí, viu, gente? Mas vou mostrar antes pra vocês a linha da Risquebil. Olha que bonito esse mostruário. Muito bonito, né, gente? O display todo de madeira. Então, é isso, gente. Curtiu? Deixa o seu like. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Gostou do passeio? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.